Olá, é com satisfação que recebemos hoje o professor José Eduardo Vargas em nosso quinto congresso internacional de estudos de envelhecimento humano, que vai apresentar sua conferência, que é intitulada Envelhecimento Celular, Um Caminho Sem Volta. O professor José, ele possui graduação em licenciatura em genética pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, mestrado e doutorado em biologia celular e molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado no Center of Research of Environment Epidemiology e da de Barcelona, Espanha. Em nome dos docentes e da dos discentes do programa de pós-graduação envelhecimento humano, bem como da comissão organizadora do quinto congresso internacional de estudos de envelhecimento humano, bem como no nome de todos os participantes do nosso congresso, nós agradecemos sua valiosa participação. Desejamos a todos os ouvintes, então, um excelente evento. Com a palavra, então, o professor José Eduardo Vargas. Muito obrigado, Luciano. Primeiramente, queria agradecer pelo convite à comissão organizadora, a vocês, sim? É um prazer, com certeza, participar deste evento, sim? Então, vou iniciar a minha palestra e vou compartilhar minha tela, tá? E vamos começar, então, com a palestra de hoje. Tudo certo, Luciano? Con a tela? Sim? Então tá, vou começar, então, como já mencionou Luciano, esta palestra intitulada Envelhecimento celular, um caminho sem volta. E é realmente um signo de pergunta, tem? Será que realmente é um caminho sem volta? Então, para entender um pouquinho sobre o que trata isto do envelhecimento, vou começar com uma frase de Simone Beauvoir. Viver é envelhecer e nada mais. E essa frase tem muito sentido biológico também. Vamos tentar entender isso daí. Para entender a complexidade do ser humano, é importante entender também como estamos constituídos. Nós temos vários sistemas, e esses sistemas têm células, dentro dessas células têm diferentes tipos de organelas, temos um núcleo, dentro desse núcleo nós temos o DNA, e dentro desse DNA nós temos genes. E por que isto é muito importante, gente? Porque explicar envelhecimento sem considerar genética é muito difícil. E vou mostrar alguns exemplos para contextualizar a genética dentro do envelhecimento celular, sim? Mas antes, queria posicionar vocês no tempo, sim? Só para que saibam, homo sapiens sapiens, a gente com o nosso cérebro assim evoluído, temos aproximadamente 50 mil anos apenas. Somos uma espécie muito, muito nova. E a genética como um todo, começando com aquela genética mendeliana, lá de Gregor Mender, que usava as plantinhas, começou em 1865 e até agora apenas toda a genética tem 155 anos. Dentro dessa espécie nova, que somos nós mesmos, temos uma ciência bem nova, que é a genética, sim? E também, se nós consideramos o tempo da Terra, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, as primeiras bactérias, entre 4 e 3,5 bilhões de anos, e organismos complexos com muitas células, como somos nós, 670 milhões de anos atrás. Mas, de novo, ainda o ser humano é uma espécie nova que está tentando explicar como ele funciona, e como ele envelhece, e como se mantém a juventude, talvez. Ainda a ciência está tentando responder que isto é muito difícil, sim? Mas, será que realmente o envelhecimento é algo ruim? Então, vamos atentar aos pouquinhos ver por que envelhecemos. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes antes de tentar pensar em como não envelhecer, sim? Então, a pergunta que eu comecei fazendo é qual é o preço que está disposto a pagar para não envelhecer. E aqui vocês veem estas caras de teatro, aqui, por um lado temos envelhecimento, e por outro lado temos algo que vocês já conhecem, que é o câncer, ou já escutaram falar, sim? E por que existe o envelhecimento, gente? O envelhecimento é um mecanismo molecular, que a gente vai ver alguns personagens daqui a pouco, que basicamente evita que as células normais virem tumores. São chamados como mecanismos endógenos antitumorais. Assim como existe o envelhecimento, também existe a morte celular programada, apoptosis e autofagia, sim? Mas, já estou mostrando para vocês que a senescência, que é sinônimo de envelhecimento celular, é um mecanismo antitumoral interno e próprio de nossas células. E os personagens moleculares que participam de tentar parar as células, ou seja, a nível molecular, envelhecimento se define como uma parada irreversible em algo chamado ciclo celular. Todas as células do nosso corpo fazem ciclos, ou seja, passam por fases até finalmente fazer aquela mitosis que uma célula consiga gerar, outra célula com a mesma informação genética. E como já mencionei, são vários os personagens moleculares que estão regulando este processo em forma bem fina, para evitar o quê? Que a célula se divida antes do tempo. Obviamente, todas as células cumprem um ciclo à perfeição. Se tem falhas neste ciclo, podem originar-se tumores. Então, vamos mostrar de maneira muito simples. Este é um ciclo celular, temos várias fases, G1, S, G2 e M, sendo M, por exemplo, a mitosis. E vocês estão vendo que tem mais de 15 ou 20 personagens moleculares finamente regulados, sim? Muitos desses personagens são proteínas bem pequenininhas, que basicamente regulam complexos maiores, e, dessa maneira, eles detêm a célula se essa célula está avançando muito rápido nisto que é o ciclo celular. Estes passos ordenados que fazem parte e são prioritários para que a célula realmente se divide em forma correta. Tá? Então, vou mostrar para vocês, pelo que eu falei antes, eu posso falar que o envelhecimento é necessário? Sim, o envelhecimento é uma necessidade. Para quê? Para evitar que a célula cometa erros. Isto aqui que estou mostrando para vocês é um núcleo, sim? De uma célula normal. Isto que vocês estão vendo mais clarinho, sim? Se chama eucromatina, e mais escurinho é heterocromatina. Significa que são regiões eucromatinas, com genes ativos, e heterocromatina, genes inativos, sim? Uma célula normal. Agora mesmo, no meu corpo eu tenho células que estão com os núcleos com estas características. Só que, quando uma célula se divide muito rápido, ou quando uma célula esgota sua capacidade de divisão, a célula entra em senescência ou envelhecimento celular, e toda a morfologia nuclear muda. E como ficaria? Mais ou menos fica assim. Fica todo o DNA condensado, como vocês estão vendo aqui, inativa muitos genes. Se antes tinha alguns genes inativos, agora tem um monte de genes inativos, e a célula começa a se comportar como se fosse uma célula velhinha. E o que significa ser uma célula velha? Ter um metabolismo ainda ativo, mas muito mais devagar esse metabolismo, e essa célula fica indiferente a que seja estimulada para divisão celular. Eu posso colocar alguns factores ou proteínas para inducir a divisão dessas células, mas essa célula já escolheu a senescência, já escolheu ficar envelhecida. Então, já podemos introduzir outro conceito a mais. O envelhecimento celular é um processo irreversível. Uma vez que uma célula escolheu envelhecer, ela fica assim para sempre, até que morra. Então, o envelhecimento celular não só serve como um mecanismo de proteção contra tumores, sino que também serve para que a célula tome uma decisão em forma definitiva. Muito bem. Mas então, como embelecen as células do nosso corpo? Todas as células do nosso corpo, também chamadas células somáticas, elas têm uma série limitada de divisões celulares. En esse processo de divisões celulares múltiplos que pode ter uma célula ao longo de sua vida, acontece o encurtamento de umas regiões localizadas nos cromosomos, nas pontas dos cromosomos, chamados telômeros. A palavra telômero vem do grego, que significa telo final, meros medidas. Basicamente são como tampões, são como grampinhos localizados nas pontas dos cromosomos, que quando uma célula se divide, começam a se encurtar. Sim? Vão se encurtando, encurtando, encurtando. Como vocês podem ver aqui, aqui tem os seixos, o tamanho dos telômeros e número de divisões celulares. E à medida que a célula vai se dividindo, o telômero vai encurtando. A célula entra em uma crise. Nessa crise, a célula escolhe o envelecimento celular. Ou seja, à medida que se encurtam os telômeros, o DNA fica instável e a decisão celular que se escolhe é o envelecimento. No entanto, existem algumas células que consigam pular este envelecimento celular, se inmortalizam e desenvolvem tumores. Sim? Então vamos ver um exemplo para que vocês consigam enxergar. Sim? Então, estes telômeros se encurtam. Encurta, como já falei, por causa de divisões celulares. Mas também eles encurtam por processos básicos que não fazemos todos os dias. Tá? Uma vez um aluno me perguntou, professor, por que a gente envelece? E eu falei duas coisas. Porque tu come e tu respira. Sim? Então, se a gente não come e respira, daqui a pouco envelece menos. Mas isso é algo bem complicado, sim? Parar de respirar. Por quê? Na hora que a gente respira, naquela respiração que nós temos oxidativa, podem ser produzidas moléculas chamadas especies reactivas de oxigênio, que também têm preferência por regiões telômericas e encurtam os telômeros ainda mais. O sulfato de comer também ativa o metabolismo e faz que esta respiração também aconteça. Então, temos sempre, no dia a dia, nossas células, os telômeros são atacados e são encurtados. Além disso, quando as células se dividem, este telômero se encurta ainda mais. Então, acontece esse processo de erosão telomérica. Isso que vocês estão vendo aqui são cromosomos e nas pontas, que está brilhantinho, são os telômeros, que são esses que vão se encurtando ao longo do tempo e ao longo da vida celular. Então, as vías moleculares que levam a estes processos, já mostrei algumas lá em cima, mas as mais conhecidas são estas daqui, porque em um momento que eu encurto os telômeros, estou ativando todas as vías de reparação do DNA, que são várias proteínas que tentam resolver este dano que aconteceu. Dano, já seja por causa de especies reactivas de oxigênio nos telômeros ou pelo próprio encurtamento resultante das divisões celulares. Então, por que mostro isto daqui? Só para que vocês vejam como existe uma complexidade molecular muito grande, envolvida dentro do conceito do envelhecimento celular ou senescência. São muitos personagens moleculares que participam em uma regulação bem intensa e tentando manter aquela homeostase ou equilíbrio celular. São vários. Bom, aqui posso mostrar alguns. Então, são proteínas associadas a telômeros, proteínas ativadas responsáveis de reparar o DNA, por exemplo, e aquelas proteínas pequenas que se realmente o DNA não tem solução, vão inducir que a célula pare no ciclo celular e fique bem que tinha lá senescente para toda a vida daquela célula. Então, o que acontece se eu pulo a senescência? Se eu pulo a senescência, se desenvolvem tumores e justamente os tumores escolhem pular o envelhecimento celular como uma estratégia de sobrevivência do próprio tumor. É bem conhecido que, por exemplo, mais de 80% dos tumores expressam, ou seja, ativam uma proteína chamada telomerase que basicamente estende as regiões teloméricas e faz que estas regiões fiquem maiores. Por consequência, se os telômeros estão maiores, a célula vive mais, mas é uma célula que tem um comportamento bem diferente às células normais. São células que podem ser muito agressivas e podem levar, quando proliferando uma quantidade muito grande ou formando uma massa tumoral, à falência do órgão onde essas células estão crescendo. Por isso, não sabemos que tumores aproveitam ou eles tentam não envelhecer para, dessa maneira, eles conseguirem sobrevivir, mas se comportam como células egoístas que terminam danificando o tecido onde o tumor fica crescendo. Telomeração é um exemplo de estratégia de extensão teloméricas, outro exemplo é ALT, que é extensão telomérica alternativa, que acontece aproximadamente em 20% dos casos. Então, gente, qual é o preço que você está disposto a pagar por não envelhecer? Essa é uma resposta, uma pergunta que eu acho muito importante, antes de começar a falar sobre possíveis terapias anti-envelhecimento, porque sempre que nós falamos disso, pensamos em abordagens biotecnológicas para tentar deter o envelhecimento, estamos brincando com este equilíbrio, estamos brincando com a saúde. O que acontece se algum tipo de abordagem para evitar que as células fiquem velhas crê tumores em uma pessoa que não quer envelhecer? Por isso, é muito difícil e as pesquisas avançam bem devagar, fase por fase, para realmente conseguir desenvolver possíveis tratamentos anti-envelhecimento que sejam seguros. Muito bem. Mas emvelhecer é bom. Não. Ou seja, e vou falar porque emvelhecer obviamente é bom, tem uma série de experiências de vida, envelhecimento é muito importante nesse sentido, mas a nível fisiológico não sabemos que emvelhecer afeta a integridade fisiológica, afeta a funcionalidade do tecido ao longo do tempo, do órgão ou do sistema. Então, acho que os grupos de pesquisadores que vão atrás do envelhecimento, eles estão pensando em como deter o declínio resultante pela propriedade da fisiologia normal de um órgão. Só que nesse processo de evitar o envelhecimento, temos que ter muito cuidado para que não aconteça assim como o gato. O gato tenta pular de um lado para o outro, mas não consegue. Então, realmente, o pulo do gato seria emvelhecer com saúde ou diminuir os efeitos do envelhecimento sem alterar a saúde de uma pessoa. Isso seria realmente o pulo do gato. Então, tudo bem, já sabemos que emvelhecer é muito importante, já que o envelhecimento protege nossas células de virar tumores. Nós sabemos que o processo de emvelhecimento é um processo que acontece a longo prazo e não sabemos que funções se perdem funções ou integridade dos tecidos afetada e isso produz uma série de efeitos não desejados em todos nós que aos poucos vamos emvelhecendo. Mas a pergunta que eu faço agora é como um organismo emvelhece como um todo. E essa pergunta é bem interessante. Por exemplo, cada célula no nosso corpo tem sua própria taxa de divisão celular. Por exemplo, células do fígado, podem se regenerar em um ano, células da pele, nós sabemos que se regeneram relativamente rápido, acontecem divisões, mais divisões em menos tempo, mas a pergunta é como nós emvelhecemos como um todo, ou seja, por que eu não acordo amanhã com 60 anos? Por que minha mão tem a mesma parede, a mesma idade da outra mão? Por que eu não amanheço amanhã com um pé de 20 e uma cara de 40, 60, 70? Por que não acontece isso? Por que o organismo emvelhece em forma contínua ao longo do tempo? E isso eu vou explicar agora para vocês, sim? A nível molecular, existem, sim, vários mecanismos que levam a uma célula a envelhecer. Já vimos os telômeros, podem acontecer mecanismos chamados mecanismos epigenéticos, ou seja, que são reguladas as leituras de alguns genes e também alterações nos processos da meiosis onde a quantidade de cromosomos pode vir a ser afetada pelo processo de divisão celular. Mas ainda não respondi a minha pergunta, como o organismo emvelhece como um todo? Como é possível que isso aconteça ao longo do tempo, sim? E isso é o que a gente vai entender agora. Sim? Quando uma célula emvelhece, ela não só emvelhece senão que avisa para as células vizinhas, começa a eliminar uma série de fatores, isso se conhece como nome de SAP, que são fatores ou secretores do envelhecimento também conhecidos, que são secretados pelas células e vão viajando por todo o nosso corpo. Não só podem inducir o envelhecimento das células vizinhas, senão que também podem se trasladar a diferentes partes, ativando diferentes células ou promovendo o envelhecimento de diferentes células e isso está condicionado pela natureza química da molécula, que é secretado por células emvelhecidas, ou seja, producido por células emvelhecidas. Então, o que acontece? Agora mesmo, o meu corpo tem células emvelhecidas e elas estão emitindo sinais. As células vizinhas, algumas, podem escolher por emvelhecer, também ser parceiras a essas células que estão emvelhecendo e tentar emvelhecer junto. E o que acontece? Ao longo do tempo, vão se acumulando células senescentes. Por exemplo, eu estou com 38 anos, mas eu tenho com certeza no meu corpo um número maior de células senescentes que uma pessoa de 15 anos. Mas por que o envelhecimento acontece em forma gradual e não acontece em forma aguda? Como eu já falei, eu não acordo amanhã com 80 anos. Esse envelhecimento acontece em forma gradual ao longo do tempo porque nós temos um sistema imunológico, gente. O sistema imunológico, ele vai fazendo um clearance, ou seja, vai limpando as células emvelhecidas do nosso corpo e dessa maneira vai diminuindo o tempo. Ou seja, se no início eu tenho 100, o sistema imunológico vai tirar algumas e vão ficar, por exemplo, 20. Se depois no outro dia eu tenho 30, o sistema imunológico vai limpar de novo e vai deixar 25 e assim vai. Só que o sistema imunológico também é um sistema que pode vir a envelhecer. Isso se chama imunosenescência. E quando o sistema imunológico começa a envelhecer, começa a funcionar menos. E nesse processo de funcionar menos permite acumular ainda mais células emvelhecidas no nosso corpo. Por isso, o envelhecimento começa a ficar mais pronunciado e à medida que avança o tempo a gente vai envelhecendo mais. Então, dessa maneira acontece o envelhecimento em forma gradativa e ao mesmo tempo. Todas as células sabem agora mesmo mais ou menos que idade eu tenho por estes sinais que são produzidos por elas mesmas. e é gradual porque o sistema imunológico vai limpando e eliminando células. Então, baseado nesses princípios que expliquei de maneira muito simples acima, como é possível desenvolver terapias para tentar deter o envelhecimento sem sacrificar a saúde? Sim? Sem que apareçam tumores, por exemplo. E vou mostrar aqui algumas para vocês e mostrar alguns artigos sobre cada uma desse tipo de terapias promisoras e com potencialidade muito grande e deveria funcionar para efetivamente atuar sobre o envelhecimento. Isto é muito diferente de falar de cremes ou esse tipo de coisa. Estamos falando de atacar a raiz do envelhecimento que são mecanismos moleculares acontecendo. Então, vou mostrar para vocês três tipos de estratégias que estão sendo utilizadas. Reprogramação celular, terapias senolíticas e modulação da competência miótica. Vou explicar para vocês de maneira muito simples cada uma delas. E depois eu vou falar ou eu acho que esta tem mais potencial e vou dar meus argumentos. Então, vamos começar com a reprogramação celular. Yamanaka foi uma pessoa junto com seu grupo que eles conseguiram por primeira vez reprogramar células. E o que significa? pegar uma célula já diferenciada em nosso corpo e voltar que de novo se comporte como uma célula-tronco. Para quem não sabe, as células-tronco são células que têm potencial de diferenciar, ou seja, de escolher um destino celular, e ficar naquele destino celular para sempre. Ou seja, as células-tronco se podem diferenciar em células do fígado. E uma vez que essas células se diferenciam para células de fígado ou hepatócito, fica assim para sempre. Já fica célula do fígado toda a vida. Yamanaka fez uns estudos e ele conseguiu identificar uma série de proteínas que, quando ele colocava de novo uma série de genes, na verdade, quando ele colocava de novo em uma célula diferenciada, essa célula, como vocês podem ver aqui, voltava de novo o potencial-tronco. Então, por exemplo, pegava células fibroblasto-adultas, colocava uma série de genes dentro dessa célula e essas células voltavam de novo a se comportar como célula-tronco. E qual é a vantagem de fazer isto, gente? Além das vantagens biotecnológicas que são absurdas, tem outra vantagem a mais, porque uma célula-tronco ela se comporta como uma célula imortal, no nosso corpo nós temos células imortais, por exemplo, células-tronco, que elas têm a capacidade de estender sempre os telômeros e ficar como um todo não embelecidas. Só que são uma população muito pequenininha, sim? Imaginemos com esta estratégia feita num laboratório que eu consigo pegar qualquer célula do meu corpo e fazer que elas sejam tronco de novo. Seria muito bacana. Isso se utiliza muito nos laboratórios atualmente do mundo para testar drogas e para fazer medicina personalizada. Por exemplo, se querem ver que um fármaco funciona ou não em uma pessoa, tiram células, fazem que essas células virem tronco e diferenciam para o tipo celular que querem testar o fármaco. Por exemplo, drogas psiquiátricas. Podem diferenciar as células de qualquer parte do corpo. Células tronco diferenciam para neurônios e posteriormente testam drogas para ver se funcionam nessa pessoa. Isso é bem legal e muitos laboratórios no mundo estão fazendo esse tipo de abordagem. mas uma maneira de entender o envelhecimento e ver a aplicabilidade de uma técnica é com doenças. Por exemplo, neste caso, a doença chamada progeria que é uma doença genética onde um gene quando mutado que é este gene daqui, LMNA, a pessoa começa a ter um envelhecimento precoce. Esta é uma criancinha de 13 anos, uma guriazinha que tem seu corpo por causa dessa mutação com muitas células envelhecidas. Por consequência, ela tem uma aparência de um fenótipo envelhecido. Pesquisadores tentaram reprogramar as células tronco de pacientes com progeria e eles observaram que realmente as células após fazer este processo de reprogramação celular, elas depois se comportam um pouquinho mais normais. É uma pseudo reprogramação celular que faz com que essas células se consigam se comportar novamente um pouco normal. então seria muito interessante IPS como terapia. Mas é realmente viável fazer isso em humanos? Eu vou mostrar como isso não é viável, gente, porque a nível técnico é muito complicado fazer aquilo. Vocês precisariam primeiramente, quando vão fazer isso em pessoas, precisam que cada célula entre no mínimo três genes por célula. Nós estamos compostos por bilhões de células. Além disso, ficar muito caro é inviável. eu posso fazer isso em uma placa de Petri em um laboratório, mas fazer uma pessoa como um todo a reprogramação celular, ainda sendo muito promissora, ela não é viável. Para nós humanos, adultos, fazer aquilo. Outro tipo de terapia que realmente acho que aqui está talvez o pulo do gato, são as terapias xenolíticas. Um artigo saiu publicado este ano na Nature mostrando como terapias xenolíticas realmente mostram potencial de ser eficientes. Este artigo não é deste ano, mas é o primeiro artigo mostrando realmente efeitos bem significativos da terapia xenolítica. Terapia xenolítica, como diz a palavra, significa eliminar de nosso corpo células velhas. Isso foi feito inicialmente em Camundongos, este experimento também foi publicado na Nature, onde eles eliminaram células senescentes e observaram que o envelhecimento celular ou desordens associados ao envelhecimento celular desapareciam praticamente. Estos são Camundongos modificados geneticamente e cada vez que a célula ficava velha se ativava um processo chamado de apoptosis e a célula morrer não conseguia produzir aqueles sinais para células vecinas. O que observaram, por exemplo, analizaram várias características de tecidos, observaram, por exemplo, o diâmetro das fibras musculares e observaram que Camundongos que tinham eliminado as células envelhecidas do seu corpo tinham o diâmetro das fibras musculares muito parecido a Camundongos novos. Não sabemos que a sarcopenia é uma característica do envelhecimento, diminuição também do tônus muscular. Observaram que a nível de exercício físico, o Camundongo onde eliminaram as células envelhecidas praticamente se mantinha no padrão de um Camundongo novo. E outra série de características também o acúmulo de adipósitos, observam como o Camundongo envelhecido diminui a quantidade de adipósitos, este estava praticamente melhor, a dermis também estava melhor, ou seja, eliminar células envelhecidas do nosso corpo seria uma baita estratégia para de essa maneira nos manter novos. No entanto, tem um fato bem interessante, que eles observaram que esses Camundongos ainda com um fenóxipo novo, eles morriam por causas que ainda estão tentando definir, eles observaram no coração uma deformidade, e esse Camundongo ainda com um fenóxipo novo, ainda com características novas, ele morria também. Mas é uma estratégia extremamente promissora que eu acho que no futuro tem muito potencial de dar certo. Tem também seus poréns, porque podem vir a se desenvolver tumores se você escolhe esse tipo de estratégia para deter o envelhecimento de pessoas. Pode vir a acontecer ainda assim. E agora em 2015 saiu publicado na revista Science a declarar a ferramenta biotecnológica do ano, que é algo chamado CRISPR, ou edição genética. E CRISPR, nós sabemos que funciona em humanos. O ano passado, na China, um pesquisador chinês, ele modificou geneticamente crianças humanas por primeira vez com esta técnica CRISPR, que é muito barata, simples, fácil de utilizar, e com uma potencialidade muito grande de modificar o DNA, não só de humanos, mas de tudo o que está vivo. Então, já temos precedentes que CRISPR funciona. Aqui vou mostrar para vocês de maneira muito simples o que é CRISPR. CRISPR é basicamente um RNA que guia um pedaço de DNA que guia aquela sequência que vocês querem cortar. E Cas, que é uma proteína asociada a esse RNA guia, vai cortar o DNA em pontos específicos. e dessa maneira eu posso cortar e editar qualquer parte do meu genoma. Se eu quiser, sim, isso dá para fazer em células embrionárias, dá para fazer em células adultas, é uma edição do genoma. Agora mesmo, estão saindo um monte de trabalhos utilizando CRISPR e também agora para o coronavírus estão utilizando métodos de diagnóstico baseados em CRISPR. uma das ferramentas mais revolucionárias dentro da área da genética que pode vir no futuro a nos ajudar a desenvolver terapias anti-envelhecimento. Já se estão pensando, por exemplo, utilizar CRISPR para estender a vía de camundongos a alguns tipos de doenças como a proxería ou editar o genoma, por exemplo, a través de culturas de células já fizeram para ver se a célula se comportava diferente em camundongos para deter doenças como Alzheimer. Então, as ferramentas biotecnológicas nós temos a mão. Talvez a terapia senolítica e misturada talvez um pouco com o CRISPR seja realmente o pulo do gato para a gente no futuro conseguir deter o envelhecimento. Mas, tudo isso implica uma modulação não farmacológica anterior. Anterior era basicamente colocar genes, adicionar genes, ciriogenes, mas, e que tal os fármacos? Será que tem realmente um fármaco que funciona? Um fármaco que realmente detém o envelhecimento que talvez atue nessas vías moleculares que mencionei antes? Só para que saibam, o mercado do anteenvelhecimento vem crescendo muito nos últimos anos e talvez por nossa cultura capitalista e consumista quando a Xupintuji também virou um produto. Então, tudo isso gera que as empresas biotecnológicas, empresas de cosméticos e várias empresas tentem encontrar possíveis maneiras de diminuir as características producidas por o próprio envelhecimento pelo passo tempo ou deter o envelhecimento. O objetivo desta palestra é falar como posso deter o envelhecimento, não tanto diminuir, colocar, por exemplo, ácido hialurônico ou esse tipo mais de abordagem que são químicas e para um tecido específico. Estou falando mais de uma abordagem mais sistêmica de todo o corpo. Como se poderia deter o envelhecimento? E se vocês querem deter o envelhecimento, você já tem as ferramentas na mão de deter entre aspas, ou pelo menos ter um envelhecimento mais saudável. São duas, gente, coma menos e treine mais. Exercício físico, regulação da alimentação, obviamente, em forma controlada, baixar o número de consumo de proteínas, tem uma série de benefícios fisiológicos muito grandes que ao longo prazo eles detêm, diminuem os efeitos produzidos pelo próprio envelhecimento, o deterioro normal de nossas vidas. Aqui você tem exemplos de como exercício físico, regulação da alimentação podem diminuir a pressão sanguínea, os picos de insulina, diminuem a secreção de fatores relacionados ao envelhecimento, enfim. Toda uma série de doenças estão associadas ao envelhecimento, por exemplo, asma, obesidade, síndromes metabólicas, câncer, sarcopenia, doenças cardiovasculares, depressão osteoporosa, e tudo isso pode ser consequência daquele desbalanço normal de nossa fisiologia ao longo do tempo. Mas será que não existe algum tipo de droga que pode mimetizar o meu exercício físico, que pode mimetizar restrições calóricas? Daqui a pouco será que tem fármacos disponíveis que realmente que tenham um impacto real sobre o envelhecimento de uma pessoa? Vou mencionar três que são os mais conhecidos na literatura científica e que realmente têm um basamento científico que têm potencialidade de funcionar. Esses três atingem vías moleculares bem conhecidas e estão sendo estudados para ver como funcionam. Eles são rapamicina, metformina e resveratrol. Básicamente, eles conseguem inibir e ativar uma série de proteínas que permitem que nossa vida seja mais duradoura e com maior qualidade e sem tanto impacto ao longo prazo do próprio envelhecimento celular. Mas isso significa que posso sair por aí tomando rapamicina, metformina, reveratrol? Não. Tem doses que precisam ser testadas passando por todas as fases, assim como uma vacina passa por fases ou nas drogas também. Primeiro, experimentos in vitro, modelos em vivo, depois são vários grupos vendo se aqueles resultados são de verdade. Após isso, são testados em um grupo determinado de pessoas, se chama fase 1, se aumenta o número de pessoas, por exemplo, de 100 para 1.000, fase 2, e assim vai se aumentando a quantidade de pessoas para ver se realmente o tratamento não é pior que a doença, porque não adianta você colocar rapamicina em uma pessoa, a pessoa começa a envelhecer menos, mas tem um problema hepático e a pessoa vem a mojar por problemas no fígado, por exemplo. Então, por isso precisa ser bem controlado a administração, a biodisponibilidade da droga, não é o mesmo dar bioral, não é o mesmo colocar intramuscular, não é o mesmo colocar intraperitoneal, e tem várias vías que podem ser testadas para ver a eficiência de um fármaco. Aqui trouxe alguns testes clínicos que estão sendo realizados, aqui tem o site que basicamente mostra onde se faz isto daqui, são todos os testes atualmente no mundo sendo realizados, para receber a droga, ainda que tenha muitos artigos na literatura científica com camundongo, ratos e modelos e modelos in vitro, tem só 10 testes clínicos, alguns completados para completos, analizando como funciona, por exemplo, o sistema cardiovascular de pessoas embelecidas, outro ainda recrutando, também para verificar outros testes clínicos, e de essa maneira tem estes trabalhos atualmente sendo feitos, também são trabalhos cegos, também são trabalhos onde se testa o composto e o placebo para de essa maneira diminuir o possível efeito psicológico de um fármaco, e ver se realmente um fármaco funciona ou não, para a metformina tem 11 testes clínicos, que passam por aquelas fases, e para a rapamicina tem 10. Então, gente, concluindo tudo isto daqui, o que daria para fazer para determinar ter realmente o envelhecimento. Temos modelos genéticos, isso implicaria programar células e programar praticamente indivíduos para que destruam essas células, o qual é muito perigoso, já que estamos mexendo muito na fisiologia normal de um organismo, sim? Modelos também onde posso eliminar células inescentes, mas isso será que realmente funciona? Será que realmente posso reprogramar células dessas pessoas sem que aconteça esse movimento de tumores? e modulação farmacológica precisa muito mais testes em humanos, observar também, por exemplo, se os metabólitos gerados através daquele composto que foi metabolizado, não tem efeitos colaterais, biodisponibilidade, especificidade, ver se realmente esse fármaco funciona em todas as genéticas, talvez eu testo em uma população europeia, funciona, mas em uma população na Índia não funciona, então, tem uma funcionalidade seletiva, então, são várias variáveis que precisam ser estudadas e compreendidas como um todo. Então, modelos em animais e modelos in vitro, vemos aqui o cachorrinho indo bem feliz, e a gente conseguiu ter o envelhecimento de alguns seres, mas nós estamos aqui como bebê, nós ainda estamos muito engatinhando e talvez ainda nos dimos os primeiros passos, porque ainda a genética precisa avançar muito mais, ainda a farmacologia precisa entender como realmente o fármaco funciona e se realmente funciona para aquele intuito que são desenvolvidos. Vamos fazer só para fechar a apresentação um exercício simples, imaginemos que vocês têm agora mesmo, eu pego aqui e falo, cara, se você toma isso aqui, você não envelhece mais. Será que realmente é necessário fazer isso daí? Não é melhor investir em um envelhecimento com mais sabedoria que tentar deter o envelhecimento das pessoas? O que aconteceria se as pessoas começam a tomar fármacos que detêm seu envelhecimento, ou características dele? Seguramente essas pessoas conseguiriam trabalhar mais e não teriam trabalho para todo mundo, ainda o desemprego seria muito maior do que já é? Será que temos espaço para tanta gente no mundo, gente vivendo 200 anos, a idade máxima que uma pessoa pode chegar a viver segundo os artigos é 120 anos, a idade máxima que uma pessoa pode chegar a viver, mas imaginemos que vivem 200 anos, 150 e ainda com uma boa performance, será que vai ter comida para todos? Será que vamos ter? Isto com certeza não vai ser barato e tem algumas pessoas que vão conseguir deter seu envelhecimento e outras não, então vai ter aquelas pessoas que conseguem não envelhecer e aquelas que não conseguem envelhecer por não ter dinheiro, algo justo, Eugênia? Então, eu deixo aqui um pensamento só, a poesia por trás da dor de envelhecer, como falava Mario Quintana, antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm, a casa é acolhedora, os livros poucos, eu mesmo preparo já para os fantasmas, essa é a dor de envelhecer, uma dor que todo mundo vai passar, tomara que todo mundo consiga envelhecer, mas talvez a chave não seja de ter, se não aceitar o envelhecimento como um processo que faz parte de nós e de nossas vidas, então completando aquela frase de Simone Beauvoir, viver é envelhecer e nada mais, eu adiciono que é um desequilíbrio natural que não permite estar vivos e nada mais, então gente, muito obrigado novamente pelo convite, professor José, muito obrigado pela explanação, parabéns pela sua fala, é realmente encantador a gente poder ouvir algo tão complexo de uma maneira tão didática e tão aplicada, então eu acho que os nossos ouvintes aí só tem a ganhar então com o acréscimo da sua brilhante palestra, a gente agradece novamente a sua disponibilidade em integrar o corpo de palestrantes do nosso congresso e a gente encerra nossas atividades então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.